Quando o assunto é Anatellis, sempre vem na cabeça o mel cola. Como eu já falei pra vocês em vários vídeos, Anatellis não é só mel cola. Hoje eu trouxe pra vocês um perfume pra deixar os seus cabelos super cheirosos. Tanto cabelo natural, orgânico, tranças, então vai agradar a vários gostos. Quer conferir? Continua assistindo e let's go! Olá! Eu sou Neymar Aline, é um prazer ter você aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos deixar os nossos cabelos, tantos naturais, orgânico, tranças, box beige, tudo que você tiver na sua cabeça bem cheirosinho. Mas antes de tudo, de mostrar pra vocês essa novidade Anatellis, se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo, ativar o sininho clicando em todas, pra você não perder as próximas novidades. E se você já gostou desse tema do vídeo, já gostou de perfume pra aplicar no cabelo, deixe seu gostei que é muito importante, que assim eu vou trazendo outras novidades Anatellis pra vocês. Fez tudo isso? Agora bora conhecer o produto de hoje. Se bora! Anatellis Pétalas. Perfume para cachos naturais e orgânicos de 250 ml. O perfume capilar Anatellis possui alto poder de perfumação e fixação para uma experiência marcante. O perfume deve ser o último produto a ser usado em sua rotina capilar, depois do shampoo, do condicionador e finalizador Anatellis. Aplique com no mínimo 15 cm de distância, procure não utilizar secador e outros produtos nos fios. São essas informações que tem aqui na embalagem. Então se você usa cabelo natural, orgânico, trança, entrelace, o wig, se você fez escoa no seu cabelo, chapinha, ficou aquele cheirinho de queimado. Quando eu usava chapinha, ficava esse cheirinho. Então você pode usar e abusar desse perfume aqui Anatellis. Então eu vou fazer a aplicação aqui junto com vocês. Como vocês podem ver, eu estou de wig. Se caso você não assistiu, não sei se vai sair primeiro esse vídeo, se vai sair da wig, vai estar aqui na descrição, se caso eu já publiquei. Então eu vou dar uma distância, ó, do cabelo de 15 cm. E vou aplicar. Hum, é muito cheiroso. E se você quiser também, você pode aplicar nas suas mãos, espalhar, ó, e passar também. Você que está de escova, não pode espirrar, você pode fazer isso. E é um cheirinho maravilhoso. Eu fiz o teste na minha pele, apliquei, deixei, ficou por várias horas. Tomei banho e o cheiro ainda estava. É um cheiro muito gostoso, gente. Você aplicando esse perfume nem parece que é o seu cabelo. Parece que você toda está perfumada. É maravilhoso. Esse recebido Anatellis foi sensacional porque agora eu vou passear por aí com o meu cabelo natural, rabo de cavalo e o wig super cheirosos. Me conta, você já conhecia esse perfume Anatellis? Comenta aqui abaixo que eu estou curiosa pra saber. Está super aprovado, é muito cheiroso, dura bastante tempo. Se você testar, não se esqueça de voltar aqui no canal e me dizer o que você achou, tá bom? Fica aí combinado. Pra que eu possa saber que você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar no gostei que é muito importante. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos Anatellis, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas pra você não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo conteúdo. Tchau! 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 Tchau!